Mal doeu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebei, falei que ia me ligar e ligou Segundo os ladrão, sortando o DJ Todo mundo com a mão pra cima, batalha vai ser pesada Eita porra! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Quero ver, eu quero ver! Sangue! Quero ver, eu quero ver, vai matar ou vou morrer ou vou matar, você vai perder Certo mano, você vai tentar comigo, mas não tem flow agora pra desenvolver Vou rir mano, mano, tá ligado? Eu já vou rir mano, agora no conteúdo você é zoado Porque esse cabelo, você é o leozinho barbudo, sei lá, que que você é xará Tá ligado que eu já vou rir mano, agora só vai ser improvisado O beat vai bater, eu vou bater em você porque você é lesado Tá entendendo que eu já vou rir mano, agora você já vai ficar ofuscado Você pra mim não é MC e também não presta como jurado Semana passada só gaguejou Tá ligado mano, que eu seguro a responsa Você não vai segurar porque tá ligado meu mano, você é zoado E aí Pado Crazy? E aí, satisfação, ok? Todo mundo come pra cima! E aí, se você faz passar comigo de jurado moleque? Você rima bem, pode que eu ganhei na loto tio Da próxima vez, você rima melhor, que aí você tem meu voto viu? Olha só que eu faço, tá ligado, viu? Vai ser bem pesado, você já travou Olha como eu faço, moleque, você tá ligado? Dovando o mic aqui, Felipe, tá ligado? Já show? Ae. Moleque, eu tô no estilo Rastafari Hoje cê é Felipe, aqui eu vi, cê é Free Fire e aê Você não entendeu, tá ligado? É bala perdida da sua testa, cê não percebeu Tu tá, chego na conduta, tá ligado? Que aqui você não se une Cê fala de mancha, cê tô fazendo gol na placa No estilo bem pesado lá do Widen e Rune Ei, olha como eu faço, tá ligado? Pode crer aqui, moleque, você não se mete Cê é Munster, mas eu saí de lá Pode até me chamar de CR7 Vamos lá Barulho para as rimas do Felipe Pado Crazy 3, 2, 1 1 a 0, Pado Crazy Recomece, filho Yeah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 10zinho barbado, eu vou te explicar 10zinho barbado, tem jeito quando tem Boy, vim de Mauá, oh Olha como eu faço, moleque Tá ligado que eu não vou destravar aqui Cê quer aprender, só que eu vou fazer Bem melhor aqui nesse free Truta, cê tá ligado? Que aqui a rima chega, tá ligado? Não tarda Tomás, vá, é, me conto E hoje nessa merda eu vou dar descarga Olha só como é, tá ligado? Que o rap vem pesado, tá ligado? Moleque, você trava Olha assim, moleque Vou mostrando pra você Que a rima do ABC é Mike Brava Truta, tá ligado? Que o moleque vem pesado Eu vou fazendo essa fita aqui Só que, moleque, você vai travar Aqui e sempre no free Cê é o tipo Léozinho, tá ligado? Que aqui eu vou te explicar Sou o ABC E hoje quem apanha não é o LK Aê, cê entendeu? Olha só Porque aqui eu vim pra entender E eu tô bem mais pesado E vou te dizer Eu vim representar o ABC Otário É de família Segura o BA Pode ir pra mano Cê tá ligado Que eu já vou rimando Cê fica ofuscado Falou do ABC Eu colhei na matriz Ganhei Cê nem foi sorteado Tá entendendo Que eu já vou rimando Agora você já fica ofuscado Da hora Igual no Free Fire Padovan só é carregado Essa cara é a vida Meu mano Vai vendo Que eu já vou rimando Eu vou te falar Seu nível tá no chão Cê vai gritar Vem aqui e me levantar Passa sem maldade Cê não joga Fifari Já vou rimando Na parada Porque o Felipe Aumenta o nível Batalha ranqueada Tá entendendo Que eu já faço assim mano Agora tá rica Do que eu já te bato Ou com certeza Eu já vou rimando Agora já apanha de fato Porque tá entendendo Faço no proceder Tá entendendo Meu mano Quem apanha não é o LK Porque eu falei Que o Leozinho é você Burro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Terceiro 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 Jurados Três Dois Um Terceiro Round Família Bater volta Cê começa Eita danado Felipe começa É tudo dois Quem quer ter um charurão De muito louco Grita Sangue Sangue É assim ó Boadão e sabotagem É o rap É o funk O que vocês querem ver Sangue Boadão e sabotagem É o rap É o funk O que vocês querem ver Sangue É isso mesmo Já vou rimando Você é o M Conto agora Da que você vaza Vou te batendo Mano Agora na rima Cê pode chamar o Fabio Braza Certo mano Que eu já vou rimando Agora eu te tiro da lista Só não vai ser no programa Do Daniel Porque eu não fecho Com coisa racista É que cê é fraco Tá ligado Que o verso é pesado E lá da catacumba Aqui o Lázaro é racista Aqui ressuscita da tumba Olha como eu faço Tá ligado Que você aqui moleque Fica no Eferme Eclipse Olha pra trás Vira estátua de sal E nem conhece Apocalipse E tá cê de sal Mano Vai ver não Que eu já vou rimando Agora na improvisada Já ouvi o Jonga Eu fico em casa Porque a pista tá salgada Essa é que a fita Meu mano Você não ouvi agora Não apanhar na batida Não é salgada É salgadinho Você perde Não tacar sua torcida Eu ouço o Jonga De ligado aqui Só que aqui é logo lamento É direita de cá Esquerda de lá E o povo tomando no centro Aê Você não entende Olha assim É isso que resta Você fala muita bosta Só que não é isso Que o povo precisa Cala a boca Eu sou tipo um Negra limando Vai vendo Que eu já vou rimando Aqui sem mistério Você é um jovem Só que você não merece Se eleva dar sério Puta Eu sei que eu sei Que eu faço Agora mano Isso é de fato O Jonga Você perdeu Em junho de 94 Só que aê moleque Tá ligado Que é que eu mando bem Quem foi Que nunca se sentiu Felipe Ser humilhado Por alguém Olha só Aqui moleque Que é isso Pode crer Meu irmão Esses caras Só tem se atacar O rap É bem mais Que união Quem já viu o Felipe Sendo humilhado Mas não vai vendo Que agora Eu já vou te bater Concordo Já fui humilhado Por isso Hoje eu humilho Você Eita O que é que eu faço Quem tá entendendo Agora eu já volto Sem falar Do caixão Felipe É renascimento Eu surgi dos mortos Humilhar eu Pode crer Só que você Não foi eficiente Pode humilhar o rap dos outros Nunca vai subir Referência Primeiramente Olha só Do que é Tá ligado Que aqui Você não conduz Eu tô Tipo uma doer Contra o Rafa Moreira Porque de você Eu tô Há anos luz Eita Palmas pra esse round Família Palmas pra esse round Ei Som Aí Abaixaram o volume Aqui Alentaram não Então Problemas técnicas Barulho Para as rimas Do Felipe Padô Crazy Jurados 3, 2, 1 Felipe Próxima fase Aí Roupador Crazy Representa Tocar